Bom dia, em que posso ajudá-lo? Vim denunciar alguém para vocês prenderem. Então veio ao lugar certo, quem você quer denunciar? A Azul Zila, ela comeu todas as plantas do meu jardim. Exijo que prenda ela. Ah, você é aquele idiota que vem sempre mandar a gente prender as Ilas. Isso mesmo. Mas não sou idiota não. Vocês é que são idiotas de não terem conseguido prender ela ainda. Vamos tomar as providências do seu caso, poderia vir comigo? Ah, até que fim a justiça será feita? Que porra é essa? Você está preso por ficar perturbando uma delegacia de polícia com denúncias bestas. Isso é um absurdo. Quero ver meu advogado. Você tem o direito de ficar calado. Puta merda, esse policial tem implicância comigo. Afoda-se, pelo menos aqui eu posso ter um pouco de paz e tranquilidade. Pode entrar. Mas que diabos é isso? Ela comeu o cap de um dos nossos policiais. Não poderia fazer o favor de por ela na porra de outra cela? As outras celas estão cheias, essa é a única vazia. Me tirem daqui. Quero ver meu advogado. Quero ver meu advogado. Cala a boca ou vai fazer serviços pesados. Odaio vocês. Azulcila, azulcila. Cala a boca. Cala a boca ou vai fazer serviços pesados. Cala a boca ou vai fazer serviços pesados. Cala a boca ou vai fazer serviços pesados.